Música Galera, beleza? O Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aí no Brick Higgs aí pra... Vamos fazer um parkour aí na... de noite aí na neve. É o cara, o Tafinho aí, ó. Ai, que sono, mano. Eu tava dormindo, velho. Olha só, galera, tudo neve pra lá, isso aí é louro. É louco, não dá pra ver nada, isso aí é louro. Então, vambora, né? O que que... Vambora pro vídeo, mano. Os caras aí só num carro velho? Mano, eu tô de Paganizonda, meu carro não é velho não, mano. Beleza? Agora eu só não sei se ele vai ser bom pra neve. Vai lá, então. Sou eu? Opa, beleza. Então, já vou lá. Aí, já fica por aí, já também, né? Não, mano. Beleza, Machini. O cara colocou uma pedra no meu carro, velho. Eu vou ver se agora é de ré, vai. Liga a luz, isso aí é louro. Isso aí é louco. Quase descapotou. Ah, Machini, o que que você fez no meu carro, velho? Não fiz nada, sei que... Quer de novo? Tenta mais um aí, vai lá. Espera aí, mano. Sabe o que que era? Eu vou te falar o que que era. Como é que faz pra ligar aqui o farol? Aqui, ó. Pronto. Galera, é o seguinte. O problema é o farol. Beleza? Vocês vão ver que agora eu vou até o final por causa que o farol tá ligado. É, eu liguei o farol aqui também. Olha lá, olha lá. Ah... Perdeu... Todas as rodas, beleza. Todas as rodas, beleza, mano. Beleza. Meu Deus, mano. Não é possível. Imagina que eu fiz alguma coisa. O cara perdeu as rodas. Eu vou lá, então. Vai lá, vai lá. Nossa, velho. Oh! Ah, mano. O que é isso? O cara ficou treinando. Ah, já vi que o carro é bom. O cara ficou treinando, mano. Você é louco, velho. Vamos lá. Isso aí é um V8, hein? Isso aí é o que? Um... Um Dodge. Eita, eu creio uma pedra, mano. Criou uma bomba nuclear. Beleza. Vai lá. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui a luz. Tchau, o carro do carro tá pegando fogo. Vambora. Aê, safe. Tranquilo. É, o problema... Tem uma peça queimando lá ainda, velho, pra mim. Oxi. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, mano? É, tem... É mesmo. Ah, não. Ih, galera. Não deu. Ah, beleza. Ele anda assim, do jeito que tá? Não, porque eu fui injetado ali. Ixi, vamos embora pro próximo. Beleza. Um chipinho aqui, mano. Será que vai dar bom? Qual que é o teu carro? Olha, ele... O McLaren, né? Ele era pra ter o nome de McLaren, mas tá com o nome de McLaren. Beleza, o cara tá de McLaren. McLaren. Vai lá, então. Então eu vou lá. Eu tô com o meu buguinho. Opa. Agora deu bom. Já gostei. É, mas a tua roda da esquerda aí não tá meio certa ou tá... Não, aparentemente tá tudo certo. Você tava virando mesmo lá. É, vamos ver. Tinha que tava quebrado alguma coisa. Já fica por aí. Olha. Opa. Que isso? O cara pegou um carro aí. Isso é louro, hein? Vai lá. Nossa, esse aí é bom, hein? Esse é muito bom, mano. Nossa. Poucas. Beleza. Vocês entenderam que eu não peguei velocidade. Confei de mais uma chance ainda. Beleza, mano. Eu vou... Eu vou ligar o farol que o farol dá sorte. O cara não quer nem de essa. É, é louro. Ah, mano. Deu bom de frente e a gente vai de frente. Olha lá, ó. Ó, sem fazer muita manobra. Você é louco, mano. Só puxei aqui, ó. Vambora. Ó. Nossa, velho. Eu jurava que tinha sido a minha roda que tinha ido pra lá, pra baixo do prédio agora, velho. Você é louco. Quebrou o farol. Quebrou o meu farol, velho. Quebrou o farol. Agora eu vou perder, velho. Eu perdi o farol, mano. Ah, machine. Pô, quebrei o farol, velho. Agora eu não vou ganhar nunca, mano. Sem farol não dá. É. Agora vai. É, Lory. Vamos lá, vamos lá. Galera, meio quieta aqui, galera. Eu só tô meio quieta aqui. Olha lá, machine. Olha lá, machine. Olha lá, machine. Vou ganhar essa. Essa eu vou ganhar. Essa não tem como perder. Beleza. Beleza, galera. Tenta não comemorar antes do tempo, beleza? Perdi. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha lá. Olha lá. Olha só. Repara no aerofólio. Repara. Olha só. Levanta. Caramba, você deu a McLaren Senna, tio. Vamos lá, então. Você é louco. O McLaren Senna, machine usou, mano. Você é louco. Calma, calma, calma. Aí. Mano. Tô indignado aqui, velho. Não pode comemorar antes do tempo, machine. Calma, calma, calma. Para, para, para de pular. Você já perdeu um farol. E azar. Putz, foi isso. Não, 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 não. Olha aí, ó. Mano. Ah, não. Não, 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 não. Machine. Machine, presta atenção. Calma. Tá pulando, pula, filho. Agora é pra pular. Ah, agora que é pra pular, não pula. Beleza, valeu. Machine, presta atenção, machine. Você tá me escutando? Fala. Machine, você perdeu um farol, velho. Perder farol é azar, velho. É nada. Farol ali é... Então tá bom, então. Eu falei, velho. É azar. Eu perdi o farol. Ah, eu fui inventar de ré. Olha lá, galera. O farol dele no chão. Ah, você é louro. Eu não acredito. Já era, filho. Eu falei, mano. Perdeu o farol, já era. Não foi o farol, isso ali foi por causa do... Ah, o Jake aí fica assombrando nós aí. Você é louco, mano. Bora, bora aí o... Mano, 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 presta atenção. O que você pegou? Isso aí é o quê? Um tipo de caminhão, uma picape? Presta atenção. Eu quero saber... Eu vou fazer uma aposta contigo. Quanto você me dá em reais pra eu chegar até aí onde você tá sem acelerar o caminhão? Aqui onde é que eu tô? É, ó. Presta atenção, ó. Ó o que o meu caminhão faz, ó. Fica vendo, hein? É, pra mim você tá num lugar ainda. Não, eu tô andando bem devagarinho. Mas eu tô indo. Ah, beleza. Vai chegar amanhã aqui desse jeito. Beleza, mano. Eu vou pular. Eu tô muito louco. Deu ruim já. Beleza, mano. Ai, meu Deus, velho. Tinha que ter acelerado mais. Ele vira as duas rodas. E quando você vira as duas rodas, ele vai andando bem devagarzinho. Mas agora eu vou ligar o farol e vai dar tudo certo. Vamo embora, galera. Beleza. Aparentemente não deu tudo certo, galera. Vamo lá, eu vou tentar, então. Nossa, esse carro é muito devagar. Opa. Opa. Calma. Calma. Oh, oh, oh. Ah, não, não. Calma, eu vou tentar. Oh, oh. Ah, não. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Aí, ó. Não é possível, cara. Não é possível. O fantasma do GQ tá ajudando o machine, mano. Sai fora, GQ. Que louco, mano. Olha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é possível, velho. Não é possível. Não. 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 Ela é que tá se mexendo ainda. Fica aí. Fica aí. Não ouse. Não ouse fazer isso. Calma. Não, galera. Não, não é possível isso, galera. Não é possível isso, galera. Não, não. Nossa, mano. Beleza. Beleza. Não é possível. O cara vai duas vezes. Eita. É, duas vezes. O que você fez? Eu apertei sem querer pra mexer no meu caminhão, beleza? Olha lá. Nossa, velho. Calma. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ah, não acredito. Chega. Pode cair já. O que é isso? O cara tá nascendo capoeira. Paranauê. Ah. Paranauê. Não deu certo. Paranauê. Ah, não acredito. Galera, no começo do vídeo eu estava dormindo, então eu vou voltar a dormir. Ó, eu estava dormindo, mas vou acordar e depois daqui cinco minutos vai voltar, sei lá. Vai dormir. Ah, eu vou... Ah, peraí. Eu vou ouvir a Zara roncar. E a Zara tá roncando. Que louco. A Zara tava roncando, tiozão. Que louco. Quem que é a Zara? Valeu, falou. Ui. 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 Tchau. Se inscreva no canal.